Eu já tô pronto. No episódio de hoje, vamos conhecer os parques da Universal Studios, em Orlando. Nossa, mas é lindo, né? Fala, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, ó, acompanhados do Dudu também no parque. É isso aí, vamos curtir um dia de Universal Studios, aqui em Orlando. Vamos lá? Bora! A primeira etapa para entrar na Universal Studios é passar pela segurança. Tem um detector de metais, mas é bem rápido e tranquilo. Depois caminhamos até a portaria e escaneamos nossos ingressos e tiramos uma foto. Muito rápido também. Entramos, já passamos a segurança, escaneamos o nosso ingresso, nosso ticket. 9 e 5 da manhã, o parque abriu às 9 horas, mas ele já tá lotado. Já! Isso porque quem fica nos resorts da Universal tem acesso ao parque às 8 horas da manhã, uma hora antes. E como a gente não tá no resort, a gente entra às 9 horas com todo o público, né? Chegamos na área do Harry Potter. Para quem é fã, aqui estamos. Ah, eu gostei do chisquinho. Delícia, tem ar-condicionado aqui. Maravilhoso. Tá com calor, mas hoje a temperatura tá bem ok. Não tá aquele absurdo que estava semana passada. E a primeira atração do dia será a Escape from Green Goods. Vamos lá. Tem que guardar as mochilas aqui no locker, para depois seguir para a fila. E uma dica bem importante, venham com mochila pequena, pessoal. Porque senão não cabe no locker, e aí você tem que pagar um locker especial. Vamos para o primeiro pinquedo. Esse a gente veio, tu lembra? Sim, eu lembro. Fucato, inclusive. A Nari não teve coragem. Não sei se eu vou ver também, mas vamos lá. Tchau, você e todos. Tchau, tchau. Será que a atração ainda é igual, ou será que mudou? A gente ganha uma óculos 3D, porque a atração é toda em 3D, 4D. Vamos ver se é 3D ou 4D. Eu já estou pronto. E foi a primeira atração. E aí, Frances, o que você achou? Muito legal. Muito legal. É um simulador, é um carrinho, você está naquele carrinho, com óculos 3D, passam uma parte do filme, assim, é muito, muito, muito legal. Tem uma montanha-russa também, mas bem leve, assim, no começo. Bem legal. Mas bem divertido. O pessoal dá muita risada, assim, dá aquele sustinho. A bruxa vem e joga raios, assim, na gente. Vem aquela cobra, a cobra parece que te pega, mas não pega, é 3D. Então é muito legal. Não somos fãs de Harry Potter, não assistimos os filmes, tampouco lemos os livros, mas sem dúvida isso aqui é um negócio inacreditável, assim, a perfeição desse lugar, incrível os detalhes durante o simulador também, é sensacional. Mesmo que você não conheça nada da história de Harry Potter, você tem que vir aqui. E aqui dentro da Universal Studios, tem pequenas réplicas de algumas cidades, e agora nós estamos em San Francisco. E vamos ao, agora, a próxima atração, Velozes e Furiosos. É um simulador também, eu acho. Mais um simulador, é isso aí. Estamos na quebrada. Tive a sensação que eu tava entrando no filme agora. Eu tive a sensação que eu tava entrando numa oficina, tem até cheiro de óleo e de gasolina, juro. Eu fiquei procurando os atores também. Perfeito. E aí Ok, você pode me conviver, porque me é difícil. Saímos do Brinquedo Velozes e Furiosos, bem legal. É um simulador bem leve, é como se a gente tivesse uma cena do filme, e foi bem legal, bem agitado, a gente recebe até água. Não é 3D, é engraçado, quer dizer, é 3D, mas você não usa o óculos, mas mesmo assim é bem legal. Sim, vale a pena. E a fila tava pequena também. Sem fila praticamente. E quando a gente sai, dá de cara com a lodinha. Ó, gostei dessa xícara aí, amor. Linda, né? How much? 19 dólares. Aqui tem uns bólidos aqui, essas plaquinhas são legais, ó. Lindo. Parking only. Tem muitas plaquinhas. Aqui tem um super bólido. Demais. Tem muita coisa nessa lojinha. Pau, adorei essa. Adorei essa camiseta aqui. Legal, né? Lindo. Muitas placas. Quanto é que tá uma plaquinha dessas? 44 dólares. Uh! Tem essas mais simplesinhas aí, deve ser mais barato. 34. 34. 34. 34. Tem muitas camisetas também. Eu gostei do moletom que eu vi aqui. Tem as miniaturas também, que eu acho que é o mais legal. Esse moletom aqui tá bem bonito, ó. 57 dólares. Aí tem as miniaturas, ó. Bem legais. Esse aqui é um Impala SS, 45 dólares. Em cima tem um Cadillac, eu acho. Chevrolet, o Camino. Meu, eu adoro esse carro. É um sedã, caminhonete. Muito legal. Pra quem curte o filme, vai se deliciar aqui. Quero ver sair daqui sem uma miniatura. E aqui tá o Nissan Skyline do Brian. 45 dólares. Muito legal essa miniatura. Show de bola. Tem vários aqui do filme. Nissan GT também, do Brian. Dodge Charger. Tem muita coisa legal aqui. Viper. Todos na faixa de 45 dólares. Pensado de perder tempo na hora de agendar seu passaporte italiano, muitos brasileiros têm enfrentado esse problema na hora de agendar um horário no consulado. Com os nossos serviços, você evita as filas e economiza tempo. Simplifique esse processo com a Agile Pass. E agora vamos sair de San Francisco rumo a Nova York. Mas é aqui do ladinho. Só que no Universal, que é um do ladinho e do outro. Vamos para a atração que é a Múmia. A Múmia está fechada para a manutenção. Então, não vamos poder curtir esse brinquedo. Mas vamos lá para o Transformers. O Transformers é aqui em Nova York também? Não, é na produção central. É do outro lado aqui, eu acho. Vamos lá. Muito rápido, já estamos entrando no Transformers, porque não tem fila. Galera, sensacional o brinquedo no Transformers. Gostei demais. Muito, muito bom. Nossa, o que nós apanhamos. Era só o Transformers batendo na gente, puxando, jogando no céu, jogando para cima. Foi muito legal. Olha, show que bola. Acho que foi a minha preferida até agora. Ah, eu não sei, eu gosto tanto daquele do Harry Potter. O do Harry Potter é legal, mas como a gente já tinha ido, a gente já mais ou menos sabia. Esse aqui, muito legal. Transformers, nota 10. E quando a gente sai, tem uma lojinha. Sempre. Cheio de brinquedos. Os principais brinquedos vão sempre ter a lojinha deles. Exatamente. Vamos lá, vamos continuar. E agora estamos em Hollywood. Mais precisamente na calçada da fama. Olha aí. E vamos para a próxima atração, que é o brinquedo do E.T. É um simulador do filme E.T. Diz o Du que é da época dele. Esse é da minha época. Eu só era criança quando saiu E.T. Certamente eu não assisti com esse nome. Eu vou pesquisar quantos anos faz foi lançado o filme E.T. Olha aqui o carro do Scooby-Doo. A vozinha do Scooby-Doo. Scooby-Doo-Bee-Doo. Linda, né? Esse Scooby-Doo também é do meu tempo. Chegamos no E.T. E.T. Telefone minha casa. Sempre que fala em E.T. Eu lembro dessa frase que eu disse. Quando ele aprendeu a falar. E.T. Telefone minha casa. Muito legal. Tem um pouquinho de fila aqui. 45 minutos vamos aguardar para essa atração. E aí, amor, qual a emoção de estar num brinquedo que fez parte da sua infância? Muito legal. E eu fui atrás da informação. Esse filme do E.T. foi lançado em 1982. E aí, o E.T. Você salvou a nossa planeta. Vem, celebrar conosco. Olha que legal. O E.T. Tomando banho. Muito legal. Dá para ver que ele está anos luz atrasado nos brinquedos novos, né? É bem antigo. É só um passeio assim, mas é bem divertido. Voltei à infância. Ainda mais. Pensa. 44 anos? 43 anos tem esse filme. É demais. É um clássico espetacular. E aqui, claro, tem uma lodinha. Olha isso. Quanto tamanho desse? 16 dólares. 16,95. Ai, que bonitinho. Esse, como o filme é mais antigo, já está mais baratinho. Olha ele dentro da cestinha lá. Do jeito que ele fugiu. Aqui, olha, dentro da cestinha. Esse está... 35 dólares. Muito bonitinho. E tem a xicrazinha dele? Tem. Tem a xicra do E.T. Tem a xicra do E.T. Passar uma. Tem copinhas. Tem que brincar, sabe? Esse aqui com o moletom também. Está bem bonitinho. O chave ali. A França, como é muito mais jovem do que eu, ela não assistiu o E.T. Ela vai ter que assistir. Eles tinham que regravar esse filme. É demais o filme. Sério, sério. É um clássico muito clássico. Ai, amor, tu está muito emocionado. É um clássico muito clássico. Tem que gravar de novo. Por favor, Steven Spielberg. Pessoal, eu esqueci de falar. Quem gosta do E.T. assistiu o filme como eu, quando eu era criança. Aquele filme foi mágico, né? Vale muito a pena. Agora, se você não assistiu, é de outras épocas aí, não vale a pena, porque o brinquedo ele está bem antiquado, mas é um passeio bem legal. Então, aí você tem que avaliar se vale a pena ou não para você. Para mim, valeu. É, e se você estiver com criança, com certeza tem que ir. É, muito indicado para criança. Bem legal. Pessoal, e no brinquedo do E.T. tinha bastante fila. E eu reparei que o pessoal que tinha o ingresso express, nossa, passava muito rápido na nossa frente. Passou muita gente na nossa frente. É, você compra o ingresso normal do Universal e daí compra mais o Plus, que é o Express, para você não precisar pegar a fila. E também tem a opção de ficar... Tem três resorts da Universal que fornecem o Express e você ficar hospedado nesses resorts. Isso mesmo. Daí você não precisa comprar o Express. Basta ficar nesses hotéis. É, e tem outros resorts que te concedem o benefício também de chegar às oito horas da manhã. Então, você chega uma hora antes. A gente chegou bem cedinho, às nove horas, e já conseguiu aproveitar bastante coisa. Então, essa uma hora a mais realmente faz a diferença. Vai fazer toda a diferença. Você vai fazer quase todos os brinquedos principais aí antes... Manda um WhatsApp aqui para a nossa agência de viagens e a gente vai organizar tudo para você. E você não vai se preocupar com nada e só aproveitar a sua viagem. Roteirinha prontinho até com a sequência dos brinquedos. Exatamente. A gente está aqui nos especializando, nos atualizando, para poder levar a informação aí de precisão para você. Aguardamos o contato de vocês, hein? E a próxima atração é Jimmy Fallow. Fallow ou Fallow? Olha, não sei. Eu sei que não tinha fila, então a gente veio para cá. Ah, é? A gente vai dar uma. Thank you. Deve ter gente me xingando porque eu não sabia quem era o Jimmy Fallow. Mas é o apresentador, eu acho, mais famoso aqui dos Estados Unidos. Tipo o Gentili, esses caras assim. Tipo o Jô Soares, assim. E é bem legal o brinquedo, olha, surpreendeu. É uma plataforma bem grande, vai 76 pessoas e é um 3D bem, bem legal. É uma fuga por dentro de Nova York, assim, voando e tal. E a gente que acabou... E a gente foi parar na lua. Muito legal. Foi bem divertido. E a gente que foi recentemente para Nova York, foi bem legal. Bem, bem legal. Se o negócio desse, nós sentimos feito um bom de helicóptero. Ah, não. E ali a gente voou. Sem comparação. Voamos de novo sobre Nova York. Ah, não. Tá com pouca fila, eu vou. Fui. Ah, não. Ah, não. Ai, ai. Tá vivo? É. Alucinante. Simplesmente isso. Tá com a mão tremendo? Também. Demais, gente. Imperdível. Eu não vou. Sem condições. Passa... Eu não sei quanto tempo é, mas eu sei que parece que é... 5 minutos, parece que não acaba mais. Muito legal. Vamos lá. Continuar. Ah, pessoal. É importante lembrar, não pode levar nada. Tive que tirar pochete, tudo. E boné, tudo. Não pode ir com nada. Tem um locker ali também. Porque é muita velocidade. Não tem como. Vai voar o boné. Então já vai sempre no locker. Quando tem locker escrito, é porque você tem que tirar os seus pertences e deixar lá. Eu já tenho uma outra conclusão. Quando tem o locker, é porque é o brinquedo com emoção. Aí se prepara. É, mas você foi no... Do Harry Potter. Do Harry Potter também tem que pôr no locker. Não, mas o Harry Potter é uma emoção... De boas. Boa, é gostosa. Mas aqui, não, não, não. Eu fui na do Everest, lá na Disney. Já foi demais pra mim. E na Missão da Galáxia também. Já foi demais pra mim. Essa eu não tenho coração. E eu não sou chegada em montanha-russa. Eu gosto de brinquedos mais bonitinhos. Tá bom. Então tu gostou do ET, né? Gostou. ET, telefone minha casa. Pessoal, e aqui tem o brinquedo dos Minions. Nós iríamos, mas tá com 45 minutos de fila. Ele é bem infantil. E aí nós vamos deixar passar. Talvez amanhã, né amor? Sim, a gente tá com ingresso que pode vir mais dias. Então, isso é muito bom, tá? Você ter essa flexibilidade de poder sair aqui da Universal, ir por Island, ir por Vulcano, ir qualquer dia. E aí você consegue, ah, choveu hoje. Não vou poder ir pro parque. Então você consegue substituir esse dia por um dia de compras, algo assim. Então ter essa flexibilidade dos ingressos é muito bom. Pessoal, nós esquecemos de falar sobre a Layla. Esquecemos. Não quer dizer que a gente esqueceu da Layla, viu? É, pelo contrário. Na verdade, a gente sempre pensa nela primeiro. Onde é que tá a Layla, Francis? Conta pro pessoal. A Layla tá numa babá. Em casa. Aqui em Orlando, uma babá de cães. Sim. E a Laylinha ficou lá. Mas no final do dia a gente busca ela. É. A gente pesquisou, viu que ela tem uma boa nota, uma boa avaliação no aplicativo. E o detalhe, era brasileira. E tipo, 10 minutinhos aqui da Universal. Então eu imagino que a Layla vai ser muito bem cuidada. E por conta disso eu vou deixar aqui o WhatsApp dela pra quem precisar. E como o nosso ingresso também é Park to Park. Que é muito importante ter essa opção pra poder andar com o trem do Harry Potter. Isso. Nós vamos pra lá agora pegar o trenzinho do Harry Potter. E migrar para o Island Adventure. Que é o outro parque da Universal aqui. Fica um do ladinho do outro. Mas tem esse trem que também é uma atração. Além de te ajudar a se locomover, ele é uma atração também. É, se você comprar um ingresso simples da Universal de um dia só, ele não dá direito pra esse Express. Então meio que tu se obriga a comprar o parque do parque pra poder aproveitar esse trem. Opa! Opa! Tocou a campanha. Pode cruzar a rua. É. Nossa, a estação é gigante, ó. Tá bem de boas. E tem 35 minutos de fila e tá assim de boa. É, eu acho que não tem 35 minutos. Não, não, não. Tem uns 20 minutinhos. Quem acaba comprando um dia só de parque, parque do parque, né, que faz o Universal e o Island, acaba ficando de manhã aqui no Universal e à tarde vai pro Island. Talvez seja uma boa estratégia você fazer diferente, porque a gente percebeu que agora as filas estão bem menores do que estavam hoje pela manhã. Talvez seja mais vantagem ir no Island primeiro e depois vir no Universal. E tudo é pensado nos mínimos detalhes. Olha só, carrinha de malas. Olha os bebedouros, que bonitinho. Aqui os depósitos de malas. A decoração é simplesmente perfeita. Chegou o trem. Pessoal, aqui em estação tem um lugar que a gente passa e tem um espelho e daí parece que a gente entra na parede. Só que a gente não viu o lugar, ficou conversando e não percebeu. Mas é muito legal, imperdível. Dá pra fazer um vídeo da pessoa entrando na parede. Que trenzinho lindo. A gente não percebeu. A bagagem já tá aí, ó. Isso tudo é cenográfico, gente. Muito legal. O nosso trem já chegou. Já estamos aqui, ó. Esperando na boquinha da garrafa. E essa estação aqui, ela imita as estações de trem lá da Inglaterra. Por isso que são as seguidas, né? Tchum. 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 já deu pra ver que é impressionante mas você de trem a gente informação que era imperdível mas eu achei bem excepcionante é um passeio de trem bem curtinho e não acrescentou nada mas a vila pressionante e aqui tem uma choperia que vende o butterbeer que é a cerveja manteigada mas eu tenho informações de que não é nada boa e é sem álcool ainda e é 19 dólares eu prefiro cerveja com álcool ao invés de manteiga manteiga passe no pão e como todo mundo sabe saco vazio não para em pé né viemos almoçar aqui no panda pegamos um frango grelhado com vegetais verdes eu e a france tentando ir comer uma comidinha mais saudável porque aqui dentro é complicado é só pizza hambúrguer tem muita comida boa mas para comer um pouquinho mais saudável acho que isso aqui vai ficar legal e aí amor tá gostoso? o frango é bem temperado bem bom os vegetais vêm mais ao ponto assim eles são mais durinhos mais al dente é mais al dente mas o preço é bom também 23 dólares mais um refrigerante sem açúcar sem açúcar lógico pessoal e nós almoçamos aqui no city wall não foi lá dentro do parque tá e aí a gente já tá de saída porque amanhã tem mais então serão dois dias aqui nos parques mais um dia aqui de universal e hoje na verdade estamos no island é isso o trance? é o island adventure que tu consegue fazer junto com o universal porque os dois parques são bem grudados nós separamos do que nós temos tempo para fazer e isso aqui hoje tá bem mais cheio 9 horas da manhã agora o parque acabou de abrir tá até olhando aqui sim é 9 e 1 9 e 1 entramos pessoal e o que já chama atenção o que já chama atenção aqui no isla é que ele parece ser bem mais moderno parece não é mais moderno bem maior também e estava um pouco mais movimentado agora tem que ver se a gente vai por aqui ou por ali essa montanha russa que vocês estão vendo atrás de mim é a montanha russa do Hulk nós estamos na área dos super-heróis então todos os brinquedos aqui tem ligação com algum super-herói o imperdível é o homem-aranha a primeira atração será o Harry Potter and the Forbidden Journey o cenário é simplesmente impressionante pra ser de verdade essa criatura esse simulador do Harry Potter aqui no isla é demais muito bom mesmo nossa deu vontade de outra vez sério é sensacional tem horas assim que parece que tá no filme eu tô preferindo simulador do que uma montanha russa ah eu também gosto tu entra no filme assim tu se sente voando nossa demais é assim há vários momentos do brinquedo parece que tu tem a sensação que tu tá voando que tu tá lá no filme mesmo e tu fica meio em dúvida se é vida real ou se tu duvida de tão simulador assim de tão perfeito que ele é verdade tu chega a duvidar impressionante é muito boa imperdível e ele é o que mais tem fila é o que mais tem fila venha direto pra ele e aproveite cedo a gente chegou aqui às 9 horas que horas são agora? 9,56 levou uma hora pra gente fazer o brinquedo que é vir caminhando lá chegar aqui entrar e participar levou uma hora mas vale a pena eu acho que essa estratégia de vir aqui primeiro no Harry Potter é melhor porque depois lota o pessoal sai da Universal Studios pega o trenzinho vem pra cá e fica mais lotado ainda então essa é uma boa estratégia mesmo venha cedo e vale muito a pena demais vamos lá para mais um simulador vamos lá para mais um simulador precisa ser no calor do momento para comentar sobre o simulador de King Kong demais é a gente entra achando que não vai ter graça nenhuma porque na verdade toda a estrutura aqui da fila é fantástica mas aí você se depara com um caminhão não tem cinto de segurança é um caminhãozinho assim cheio de vai todo mundo vai aqui umas 30 pessoas cada vez aí tu pensa vai ser tranquilo aí você entra e galera tudo aquilo se transforma tudo vira cenário é uma luta tudo em 2 em volta é demais tu olha para um lado olha para o outro ele cai para cá cai para lá bate no ônibus a gente apanhou um pouco também o ônibus tacode nossa senhora o dinossauro tivesse pego pulado em cima o caminhão não é o ônibus na verdade ele arrancou a cabine assim do caminhão não demais vale a pena hein meu agora é 10 e meia da manhã a gente entrou a 10 horas tinha 15 minutinhos de fila não tem fila sem fila vale a pena provavelmente vamos tomar um banho agora no Adventure River aqui no Jurassic Park logicamente tomamos um banho de leve mas olha o brinquedo é muito legal é legal é um passeio tudo tranquilo chega no final o barco desce assim ó a subida também já percebe na subida que a descida vai ser animal forte muito legal imperdível esse brinquedo também principalmente para quem está com criança no dia que está calor quer se refrescar vai ser uma delícia a gente se molhou um pouco tem gente que sai encharcado é pessoal e se vocês se molharem muito olha aqui ó tem uma cápsula aqui solta um vento quente mas tem um detalhe tem que pagar um trocadinho não é de graça não o sol é de graça então fica no sol que seca igual e no Island Adventure tem muita coisa do Jurassic Park aqui tem inclusive um parque que é bem legal para as crianças principalmente adolescentes que conta um pouquinho da história dos dinossauros não é? é pelo que eu entendi é isso mas a gente tem mais atividades e queremos tentar escapar das filas então a gente vai seguir se tiver um tempinho a gente volta para cá isso aí vamos lá tá chegando tá chegando tá chegando galera que simulador animal também esse do Spiderman não é à toa que está fazendo o maior sucesso é muito legal muito legal mesmo muito divertido pode ir crianças pequenininhas assim mas é muito legal você se sente mesmo na cena de um filme é aquela confusão mental tem hora que tu não sabe uma hora eu me confundi se eu não sabia se eu estava caindo se eu estava subindo é tão legal hora de deixar o mundo da fantasia novamente e voltar para o mundo real mas esse vídeo não acabou pessoal a Universal tem mais um parque e nós vamos nele também um parque aquático vocês não perdem por esperar vamos lá também aqui ainda tinha outros brinquedos elevadores tinha mais tem mais duas montanhas russas mas não é muito a nossa praia também não dá para filmar para vocês elas são muito rápidas não tem como filmar não pode levar nada então a gente deixou passar mas curtimos bastante é o que a gente mais gostou realmente foram dos simuladores muito legal é uma experiência muito diferente vale a pena mesmo que você tenha medo de montanha russa eu sei que tem pessoas que amam eu não curto mas os simuladores já vale o ingresso muito legal simuladores incríveis um dia acho que o cinema vai ser assim também acho realmente se já não é é o cinema 3D né muito demais 4D já nem sei porque sim é 4D 4D joga água vem cheiro ah esse do Spider-Man viu o calor que veio aquela hora sim é uma bola de fogo de verdade muito quente muito louco aí você sente o cheiro também se acontece uma explosão você sente o cheiro é muito legal muito massa demais pra vocês o vídeo continua pra nós é mais um dia aqui na Universal Studios mas hoje vamos para um parque aquático o Vulcano Bay e pra você ir pro Vulcano Bay nós viemos aqui no estacionamento Universal no mesmo lugar aí você segue as as indicações pra pegar os ônibus porque o Vulcano Bay não tem estacionamento estacionamento é tudo aqui junto quer dizer ele tem estacionamento mas fica junto com a Universal e ele tá se a gente fosse caminhar daria uns 30 a 40 minutos então a gente precisa pegar o ônibus aqui ó e aqui é a fila pra ir para o Vulcano Bay vamos lá amor tá todo mundo com traje de banho a gente já sabe que é pra lá né e é lotação mesmo ó é latão mesmo latão de sardinha brincadeira que é um ar condicionado super potente bem confortável tranquilo só porque tem bastante gente no mesmo índio né exato 10 minutinhos e já estamos aqui ó como fomos os últimos a entrar no ônibus fomos os primeiros a sair é verdade e é super importante você já comprar o seu ingresso antecipado para não precisar pegar a fila e comprar o ingresso aqui além de ele ficar muito mais caro se você já mandar uma mensagem para a nossa gente pela agência pelo WhatsApp que está aqui a gente consegue organizar um combo dos três parques e vai ficar bem mais em conta para você entramos pessoal e na entrada você ganha esse relógio aqui que é cheio de funções e uma das coisas principais que ele faz é fila virtual você vai lá e passa a escaneia lá na entrada do brinquedo e aí você está virtualmente na fila e nós viemos direto para praia depois a gente vai explorar melhor ai o lugar e já não somos mais o movimento dos 100 cadeiras temos cadeiras na praia e agora vamos lá dar um pulinho ficar um pouquinho longe mas fazer o que né quem chega à tarde paga o preço na praia aí na sua região também é assim né Pra pegar um lugar bom, tem que chegar cedo. E essa música aí tá anunciando as ondas aqui. Começou a onda na praia. Meu que água gelada! Meu Deus! Então pelo visto tem momentos que tem onda e tem momentos que não tem. Nossa, mas é lindo, né? Linda a praia, né? E o vulcão. Lá em cima tem um tobogã. De jeito nenhum. É alto, pessoal. Alto demais. Isso é doido. E olha aí, agora eu me animei, carrinho de praia, vendendo bebida na praia. Pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos não pode beber na rua, muito menos nas praias. Então não se vende nada. E também a cultura deles não se vende nada na praia. Não tem carrinho igual tem aí no Brasil. Que eu confesso que eu gosto. É bom, né? Você chamar assim e comprar uma comidinha fresquinha, uma bebidinha geladinha. Queijinho com alha assado na brasa ali na hora. É bem gostoso, né? É bom demais o milho cozido. Claro, eu não gosto daquela coisa, todo mundo passando, te incomodando, querendo te vender alguma coisa. Tem os dois lados, né? O sossego e o agito. Mas eu confesso que um carrinho vendendo coisas assim dá saudade. É muito bom. Vamos dar uma volta por aqui e ver tudo que tem isso aqui. Eu não sei se a gente vai andar por tudo porque eu já estou vendo que é gigantesco. Esses tobogãs aqui, nem que a gente fosse, não teria como filmar. A nossa, nós estamos filmando com uma GoPro, ela é a prova d'água, mas eu uso um microfone que faz com que ela não seja a prova d'água e como ela já tem um ano de uso, eu não vou botar ela na água porque eu tenho quase certeza que pode dar problema. A gente perdeu uma lá em Bonito, no rio Sucuri assim, era uma câmera um pouco mais usada e entrou água, quer dizer, ela é a prova d'água quando é nova, depois com o uso ela deixa de ser, porque os encaixes, as coisas ali acabam desgastando, então a gente aprendeu da pior forma possível e aqui do lado da praia a gente já localizou uma piscina bem mais tranquila, olha só. Menos gente, menos agito, quem curte fica mais sossegadinho, tá aí, tem salva-vidas também, até com um pau na mão, se você não se comportar, leva paulada nas costas. E aqui também tem o rio lento e o rio rápido, o lento a gente já encontrou, ou é o rápido, será? Acho que não é tão lento assim, Deus a gritaria, hahaha, vamos lá amor? Só tem que guardar a câmera agora, vamos dar uma volta de rio lento. Olha aí pessoal, ali atrás tem uma prainha e lá passa o rio rápido e aqui estão os coletes, ó, é só pegar o seu colete, vestir e tibum. Vamos lá? Olha, tá corajosa hoje. Aqui é fácil nadar, né amor? É, o colete é obrigatório, viu pessoal? Tchau, 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 tchau. Ih, o riozinho é bem legal. Muito legal, demais. E o piso por aqui, gente, é todo molhado, porque tem um esguichozinho de água que sai, ó, isso para o piso não ficar quente. Pedimos uma pizza para comer. Começou para nós dois, mas o tamanho é bem bom, hein? Dezenove dólares. Com mais coca. A gente não sabia o que que era e ela é assim, ó, batida com gelo. E aqui é o parquinho das crianças, ó. Tem um mini vulcão. Tem um tobogã lá e tem outro bem bonitinho, ó. Aham. Aí é para os picos ruxos, né? Que bonitinho. Pessoal, e a sapatiquinha infantil, você só pode usar os brinquedos se você tiver acompanhado de criança. Sim, pessoal, ali é um tobogã também. E ele vai passar aqui do lado. Vamos lá, do ladinho, amor? Vamos, abriu. Quando ele passa aqui, já está devagar, porque a queda é assim, galera, ó, assim, ó. Deve tomar muita água, muita. Sabe qual é a chance de eu ir lá? Sabe qual é a chance de eu ir lá? Sério. E nesse parque incrível, chegou a hora de dizer tchau. Para a Universal. Ainda tem mais destino aqui em Orlando, vocês não perdem por esperar. Sim, vai ter um encontro surpresa aqui nesse canal. Então acompanhem com a gente aí as cenas dos próximos capítulos. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau.